Alô galera, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos começar a maratona muito bacana de resolução das questões da Petrobras, do cargo de Té de Operação Júnior. Só que nós vamos resolver as questões de química, tem um peso muito grande, cai muita química nessa prova, você tem que saber química. Essa prova aqui é uma prova da Sesgran Rio, mas tio Marco, a banca agora vai ser o Sebrasp, o antigo CESP. Sim, meu filho, mas se você está treinando ou não está treinando, você pode pegar as provas da Sesgran Rio e fazer também. É bom para você treinar, para você entender o nível das questões, perfeito? E se você quiser que eu resolva uma prova específica, uma questão específica, você coloca aqui para mim nos comentários, cara, tio Marco, faz tal questão, manda pelas minhas redes sociais aqui que eu vou ter um prazer enorme em te ajudar. Beleza? Tranquilo? Importante, você tem que dar o gostinha, faz o comentário, assim, hashtag eu vou passar, porque você vai passar e ah, pessoal, vou falar uma coisinha para você, o objetivo do vídeo não é esse, mas eu vou ter que falar. É um concurso muito bom para você, tá? Eu estou na companhia desde o 9 de 2009, eu tenho um tempinho já de... de carreira na companhia, é uma carreira fantástica, é uma empresa maravilhosa, você tem que se forçar para passar, vai mudar sua vida em todos os sentidos. Será que você me entendeu, né? Em todos os sentidos, perfeito? Vai te ajudar bastante, você e sua família. Então faça força, sai da posição de conforto e vá para a luta, beleza? Beleza? Então vamos lá, para a prova. Essa provinha aqui, ó, que eu vou resolver agora, ela caiu aqui, ó, se você parar e analisar, é um processo seletivo de 2014, tá? 2014, né? Eu vou resolver essas questões aí, dessa prova e dessas ganhinhas. Aqui eu peguei o novo edital, já é o novo, já é esse aqui, tá, pessoal? É o novo, esse aqui, ó, de 2023, de agora. A prova é dividida em blocos, né? A gente vai trabalhar aqui, basicamente, aqui com o nosso bloco 1, que é ácido, base, sais, óxidos. Detalhe, você tem que ler o edital, imprima o edital, não, eu vou salvar numa pasta, não, não, você vai imprimir o edital, papel, folha, vai pegar uma caneta, vai ler, vai rabiscar, vai sublinhar, isso aí tem que deitar do seu lado na cama, perfeito? Você tem que ler o edital. Então, as matérias de química, como você pode observar, ó, pode observar, ácido, base, sais, óxidos, reações de oxirredução, cálculo estecométrico, Ah, tio Marco, estecometria? É, estecometria, transformações química, equilíbrio químico, cara, você tem que saber química, não tem jeito, perfeito? E eu vou te ajudar, beleza? Vamos lá pra prova. A questão 21 já vem já pra mostrar pra você que quem passa na prova é quem sabe química, quem estuda química. Então, vamos lá. Ah, uma dica pra você, pessoal, eu falei que não ia ficar dando dica fora da matéria, mas eu tenho que falar pra você. Meu querido, tem um tempinho que não abre concurso pra prova, pra Teto Abraes, pra nível técnico, até de interação. Então, a tendência é que vai acontecer agora. A tendência, pessoal, esse é o primeiro, que vai abrir concurso pelo menos uma vez por ano. Pelo menos. Então, se você não passar agora, não fique triste. Você vai passar. Continue estudando. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links importantes que você tem que ler na descrição do vídeo. Lá vai ter aulas de apoio do meu canal que você tem que assistir. Pra quê? Pra te ajudar a entender o conteúdo. Perfeito? Clica lá, meu filho. Clica lá e estuda. Eu vou te ajudar a passar nesse negócio. Vamos trabalhar agora. Considera as assertivas a seguir, referente aos sais e às suas soluções. Ao se dissolver o acetato de sódio, acetato de sódio, a gente simboliza o acetato de sódio assim, ó. N-A-A-C. A gente sabe que o acetato, ele é proveniente do ácido acético, perfeito? O ácido acético é um ácido orgânico, é um ácido carboxílico, tá? Em água, tem-se uma solução na qual a hidroxila, a concentração molar da hidroxila, é menor do que a concentração molar de H+. Em outras palavras, ele quer saber se eu pegar esse sal, jogar em água, o meio vai ficar ácido ou básico. Isso aqui, pessoal, essa alternativa 1 fala de uma matéria chamada de hidrólise. Hidrólise química. Hidrólise. Hidro é água, lise é quebra. Quebra através da água, ou seja, uma reação química. Olha só. Então vamos lá, pessoal. O acetato de sódio, que é esse carinha aqui, ó. Quando ele for reagir com água, o que vai acontecer? Essa que é a pergunta. Será que o meio aqui vai ficar o meio ácido ou vai gerar o meio básico? Essa que é a pergunta. O meio vai ser ácido ou vai ser básico? Bom, para resolver isso, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, que quem sofre hidrólise é sempre o camarada mais fraco. Como assim, tio Marco? Ou é o cátion proveniente de uma base, ou é o cátion, cátion é aquela espécie positiva, proveniente de uma base fraca, ou é o ânion proveniente de um ácido fraco? Aqui, quando eu bato o olho nesse sal, eu sei que quem vai sofrer hidrólise vai ser o acetato. Porque o acetato, ele é proveniente do ácido acético, que é um ácido fraco. Pessoal, aqui eu só vou resolver a questão. Então, o acetato, o acetato, ele vai interagir com a água. Vai interagir com a água e vai gerar o quê? O hidrogênio é mais 1, a hidroxila é negativa. Vou até botar um parênteses aqui para ficar bonitinho. A hidroxila é negativa. O acetato, ele vai se unir com H, formando o quê? HAC. Isso aqui é o ácido acético. Para quem esqueceu, é o vinagre. É um ácido fraco. Tanto é que você bota na salada, né? Se fosse forte, você não ia botar na salada. Mas, a hidroxila que ficou sozinha. Quando você olha para a reação e observa que houve liberação de uma hidroxila, isso quer dizer que o meio está se tornando básico. está se tornando básico. O meio básico significa o quê, tio Marco? A escala de pH, gente, a escala de pH vai de 0 a 7 a 14. Lembra disso? De 0 a 7, a gente fala que é ácido. 7, a gente fala que é neutro. Perfeito? E 7 a 14, aqui nesse intervalo, a gente fala que é básico ou alcalino. Beleza? Agora, deixa eu falar uma coisinha para você. Quando eu falo em hidrólise, tem toda uma matéria por trás. Se eu parar para resolver toda a matéria aqui, o vídeo vai ficar muito longo. O objetivo não é esse. Então, aqui, eu já estou te falando, quem sofre hidrólise é quem? Quem sofre hidrólise é o ânion. O ânion que sofre hidrólise. Perfeito? Vou fazer uma coisa para você. Na descrição desse vídeo, eu vou fazer um... Você vai ter esse vídeo e você vai ter mais uma revisão desse conteúdo. Eu vou falar praticamente as coisas mais importantes de hidrólise. Aí o vídeo vai ficar bem mais robusto. Tá? Então, aqui, quem sofre hidrólise é o acetato. O acetato vai interagir com a água, tornando o meio básico. Aí, o que acontece aqui na primeira alternativa? Olha o que ele fala. Ao se dissolver o acetato de sódio em água, tem-se uma solução na qual a hidroxila é menor do que H+. Falso. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque se o meio está ficando básico, Se o meio está ficando básico, porque está liberando hidroxila, Isso quer dizer que a concentração da hidroxila é maior do que a concentração de H+. Aqui, ó. Isso quer dizer que a concentração da hidroxila é maior do que a concentração de H+. Vai lá de aqui em cima. Beleza? Então, por isso que a alternativa 1 está falso. Então, eu não marcaria a letra A, não marcaria a letra C, não marcaria a letra D. É assim que você resolve a questão. Perfeito? Você vai por etapas. Agora, o produto de solubilidade do cloreto de chumbo 2, ó, a questão de equilíbrio químico, KPS, dado pela expressão PB, ó, ele falou que a expressão do produto de solubilidade é essa aqui, ó. Se é que é verdadeiro ou falso? Cloreto de chumbo 2. Vamos fazer aqui embaixo. Ó, 2. Quando o cara fala cloreto de chumbo 2, é isso aqui, ó. Chumbo 2. O chumbo, a carguinha é 2+, porque ele falou que é 2, né? Que é 2. Cloreto é menos 1. Como é que se forma o composto? Cruzando as carguinhas. Por isso que é isso aqui, ó. PBCL2, cloreto de chumbo 2. Ó, o que acontece? O cara falou, vamos aproveitar o que ele falou aqui, ó. O produto de solubilidade do cloreto de chumbo, como o cara fala produto de solubilidade, é indicativo que a substância é uma substância insolúvel, tá? Significa isso. O KPS é uma constante que é aplicada para substâncias insolúveis. Então, o cloreto de chumbo 2 é uma substância insolúvel, sólida. Por mais insolúvel que ela seja, um pouquinho dela vai solubilizar. Vai gerar o PB2 mais aquoso, mais Cl menos aquoso. Aí você faz o balanceamento, 2 cloro, 2 cloro, 1 chumbo tem aqui, né? 1 chumbo tem aqui. Ele tá pedindo a expressão do KPS. Fácil, fácil, fácil. KPS é uma constante do produto de solubilidade, aplicada às substâncias insolúveis. Perfeito? A definição é concentração molar dos produtos... 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 Sobre a concentração molar dos reagentes. Beleza? Lembrando que na constante não entra a substância sólida. Anotou aí? Não entra a substância sólida. Anota aí. Então, se eu aplicar essa formulinha aqui para essa reação aqui, para essa equação, melhor dizendo, ficaria assim. KPS é igual a produto, quem é o produto? É o chumbo 2 mais, é o chumbo 2 mais e o Cl menos. Então, ficaria assim. PB2 mais aquoso, vezes Cl menos aquoso. Importante! Importante! Esse 1 aqui é o expoente aqui, ó. Esse 2 aqui é o expoente do cloro aqui na fórmula. Dividido pelo reagente. Só que o reagente aqui é uma substância sólida, insolúvel. Então, ele não entra na expressão. Essa aqui é a expressão, pessoal, que define... Ficou feio, hein? Essa aqui é a expressão que define o KPS. A constante do produto de solubilidade para essa equação aqui em questão, ó. Perfeito? Aí, você vai lá na alternativa. Na alternativa, está falando o seguinte. Ó, na alternativa, está falando que o produto de solubilidade do cloreto de chumbo 2 é... Olha aqui que legal, ó. Pb mais 1, por aqui já está errado, né? Não é mais 1, é mais 2. Por aí já sei que está errado, falso. Vamos continuar. Cl elevado a 1. Não é Cl elevado a 1. É Cl elevado a 2, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Cl elevado a 2, ó. Aqui, ó. Cl elevado a 2, ó. Ao coeficiente, está vendo aqui, pessoal? Ao coeficiente. O 1, ó, ó. 1, ó. Está vendo aqui? Então, está errado de novo. Não marcaria 2. Então, onde tem 2, eu não vou marcar. Não vou marcar isso aqui. Vou marcar a letra B e vou embora. Beleza? Mas o objetivo do vídeo aqui é lembrar alguns conceitos. Ó, está correto apenas o 3. O 3 está correto. Verdadeiro. Os sais são substâncias de caráter iônico. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Os sais são substâncias de caráter iônico. No caso, ele botou o sal PbCl2. Verdadeiro isso. Por quê? O chumbo é metal. O cloreto é ametal. E daí, tio Marco? E daí que quando eu tenho metal com a metal, eles fazem ligação iônica. Ligação iônica é quando há transferência de elétrons. Alguém vai perder e alguém vai ganhar. Você aprende isso na aula de ligação iônica, ligação química. Então, se ele faz ligação iônica, ele é um composto iônico, uma substância iônica. Por esta razão, que essa alternativa aqui está verdadeira. Ó. Os sais são substâncias de caráter iônico. Eu aproveitei e peguei o acetato de chumbo, que é um sal, para te mostrar que tem caráter iônico aí sim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Verdade verdadeira. Letra B de bola. Lá, bola, B de bola, é bom estar com você. Jovem, preste atenção. Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer passar no concurso. Você percebeu que, na resolução da questão, eu fui direto em muitas coisas. Eu vou deixar um link aqui embaixo, onde eu vou corrigir. Você vai ter esse vídeo aqui, que você acabou de ver. Só que eu vou pegar e vou destrinchar mais o conteúdo. Por exemplo, hidrólise. Eu vou te dar mais exemplos de hidrólise. Vou te dar mais recurso. E isso só vai ter nesse link na descrição. Beleza? Tranquilo? Forte abraço. Para elas, um beijo. Para eles, meu mero desprezo. Mua! Mua!